Dado que a gente tem comportamentos ruins, como preconceito, a gente tem todas essas nossas características, a inteligência artificial reproduz esses comportamentos humanos, entendeu? E às vezes não é necessariamente humanos. Tá, como eu vou entrar aqui sem entrar numa linha de prazer cancelar? Mas se a gente pensa estatisticamente falando, a gente tem, por exemplo, populações em situações mais vulneráveis estão mais propensas a cometer crimes. Logo, a inteligência artificial vai classificar essas populações em situações de vulnerabilidade como um potencial criminoso. Ela não analisa o contexto, ela analisa a estatística. Mas a estatística é preconceituosa. Cara, você não pode fazer estatística. Você não pode usar estatística. Você não pode olhar, por exemplo, eu vou olhar lá fora, aconteceram 10 crimes, aí você olha pra cor da pele deles, e a partir de agora, só que o algoritmo é estatístico. Exato, ele é totalmente estatístico. Não tem como não ser estatístico. Então, acho que isso aí é um bom... Você que falou aí do direito das máquinas, eu acho que essas máquinas não têm muito direito, não. Temos que, como é que é, processar elas também. E aí? Aí que tá... Gente, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Se você for processar uma máquina... Processar como assim? Judicialmente? O algoritmo foi preconceituoso com você. Quem você vai processar? O algoritmo? Calma. Mas quem vai receber esse processo? Exato. Como que você processa uma máquina? O hardware ou o software? É, o cara que programou o software, o cara que vendeu, a empresa responsável, o governo que autorizou, quem que você vai processar? Não tem como. Tá vendo? Esse é o problema fundamental do direito... Em termos de direitos digitais, quando a gente não tá tratando com o ser humano. Exato. E aí? E aí?